e aí galera beleza olha que a minha que eu ganhei aqui passando ponta de lança da galera nova a nova missão aí nem ocupe aí falta de lança novo assassinato porém ganhei essas armas essa arma aqui galera muito da hora gostei muito vamos testar aqui beleza como vocês podem ver a cálico ponta de lança galera ela tem as modificações combina com a arma velho show de bola nem eu curti muito ela tem 50 balas no pente galera muito da hora aí agora eu te pergunto qual a diferença dela para a original a diferença é esse aqui galera a cálico ponta de lança tem um dano de a original tem os 62 a ponta de lança tem 70 galera ela tem 13 de 13 de ponta precisão 3 de alcance a cálico ponta de lança e 800 e 800 de cadência enquanto enquanto a cálico normal tem 810 de cadência e 12 de alcance ou seja ela pede por um no alcance não é isso é um no alcance e acálico normal e ganha por 10 na cadência porém vamos aí vamos experimentar essa arma e alma e é o mapinha que eu tô galera mapinha da hora aqui velho o mapa que abandonar esse mapa velho eu curto eita porra eu curto bastante esse mapa velho porém porém ninguém mais tá jogando esse mapinha velho ele é muito da hora eu te pergunto por que mas eita porra o que abandonar esse mapa velho chute chute eles eu curto muito ele velho eu gosto desse mapa porém a galera aí abandonou o mapa não joga mais fica bastante difícil para a gente tá jogando esse mapa e aí fila da mãe velho ele ainda me matou velho porno mas é isso aí vamos parar de lero lero e vão para game play galera pois é já passei algumas vezes por aí você me pergunta até play mas por que que você não gravou das outras armas cara minha net as duas outras vezes que eu passei minha net cara era muito ruim cara muito ruim tava osso jogar velho porém não ai velho porém não deu para gravar hoje a net está mais ou menos não vou falar que tá boa vou falar que tá mais ou menos porque tá mais ou menos é mas cara eu não para te falar a verdade eu nunca joguei de caulico não joguei nem com a original porra meu eu soubesse caro cara assim tinha feito um gameplay há mais tempo para vocês aí porque é muito pique essas minhas viu cara eu gostei muito muito rápido e relembrando aqui pegando esse aqui ó ó e vai fora daqui ó e até a mania aqui de atirar carregar atirar carregar cara não precisa são 50 bala meu porra e ela é muito rápida essa cara coisa vai vai lá e aí e aí e aí a idade dois cara atirando aqui depois xm8 pareceu não fiz um xm8 mas tá ouço né vamos lá vamos de gameplay estamos ganhando custe muito a cara com arma muito fica e eu te esqueci o quanto é bom jogar nesse mapa velho pelo menos eu curto velho eu acho ele muito da hora esse mapa eu gosto dele velho eu sou mais jogar ele cara do que jogar para escala verdade o depois eu acho ele é mais da hora aí ai velho e ali meu deus tá vendo faz tanto tempo que eu não jogo nele eu tô até perdido meu porém vamos ver que fez isso que eu sei que ele é topo até play me tô pura o caso vai cair aqui é um comício de esperar e para morrer aqui ó e pegar clicar a costa e costinho ai droga tá vendo que pega o cara costinho e outro mano costinho porém tava meado tinha tomado uma granada no pé no que vamos ter play e rouba não meu crão rouba não rouba não parceiro rouba não e tem play de game play parceiro e aí e aí pegar ali um é boa para dar a esse possível a eu a granada por a granada me fodeu para ela mata muito rápido parceiro ai droga é o pé cara é uma muito boa essa cara podia e essa cara com ponta de lança velho e olha que ela tem aí velho para o carro todinho aí tomei ela é muito plé velho e aí o tempo sem lá que tá me dando e aí tu tem play que me tira parceiro tira para você ai não tinha como velho que como o cara acabou de nascer depois ficar tirando mãe morreu trouxa porra para ser onde nuvem e vamos pegar aquele fiquete lá que eu quero matar alguém com bazuca eu consigo matar a bazuca é de bazuca cara ali da minha carinha ali é o 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 Não! Cara, não morreu! O cara tomou uma bazuca, parceiro! Não morreu! Caraca! Meu Deus do céu! E vocês viram? Eu joguei outra bazuca nele! Cara, e não morreu! Cara, que mentira, meu! Lançando granada! Lançando granada! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Ah, velho! Que mentira, velho! O cara tá caminhando lá na casa do caralho! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Tá se matando? Tem ninguém, meu! Acabou o tempo! Cabia mais, cabia mais, cabia mais, cabia mais, cabia mais! Mas é isso aí, parceiro! Gameplay, cálico, ponta de lança, cara! Cálico, ponta de lança, cara! Uma arminha muito top, velho! Gostei muito, gostei muito dela! Ela tem um dano maior do que a original e uma cadência menor e um alcance maior também do que a original! Portanto, é isso aí, galera! Se gostaram da gameplay, dê o like, curta, compartilha, adicione os favoritos para estar ajudando o canal! Não esqueça de curtir nossa fanpage para estar participando das nossas promoções! Beleza, galera! Valeu! Feliz Natal! Um próximo ano novo! E tamo aí! Tamo junto! Fui, parceiro! Tchau! 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 Tchau!